Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer mais uma florzinha aqui para o canal, espero que vocês gostem. Agora, eu vou fazer com a fita número 5, 22 milímetros. Esta flor, ela é super linda, fácil. 2,3... 6 centímetros. Também, 2,3... 5 centímetros. Então, eu vou fazer assim, ó. Esta é uma flor fácil, já adiantei aqui para não tomar muito tempo de vocês. E já peço a vocês, por favor, assiste este vídeo até o final. Dê uma olhadinha na descrição aí, que é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Deixei aqui, ó, 2 centímetros de feltro. E uma meia pérola, que eu estou sempre usando aqui no canal, tá bom? Meia pérola com 10 milímetros, tá? Então, é fácil. Vou usar aqui esta pinça. E vou fazer assim, ó. Vou dobrar. E vou selar. As duas pontas. Você vai ver que é super fácil. Eu posso deixar para selar depois, mas vai ficar desfiando... A fita, tá? Já tentei. E ficou toda desfiada. Só de começar, ó, já está desfiando aqui, ó. Então... Já dou uma seladinha antes. Depois vou precisar selar de novo, tá bom? Se não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Aproveita e ativa o sininho também. Compartilha. Estou sempre por aqui trazendo conteúdo para vocês. Porque eu amo trazer conteúdo aqui para vocês. Vamos gravar vídeo aqui. Vocês sabem disso. Ó. Agora eu não vou precisar mais da pinça. E vou fazer assim, ó. Vou pegar... Essa parte... Aberta. E vou deixar para baixo. Vou colocar... Essa parte aqui, ó. Virada para cá. Vou dobrar aqui, ó. Acerto aqui, ó. Deixo bem certinho. As duas pontas. Aqui é o meio, ó. Tá vendo? O meio da fita. O meio. Agora eu vou pegar... E vou fazer assim, ó. Vou pegar essa parte... E vou trazer aqui para baixo. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó. Trago as duas para baixo. Agora eu vou dobrar o meio. Tá vendo? Ficou assim, ó. Super delicada. E vou usar a pinça ainda, tá? Falei que não precisava, mas... Vou usar assim. E vou selar aqui, ó. Se você não tiver pinça, não tem problema. Dá para fazer sem ela, tá? Ó. Pega essa parte aqui para baixo. E essa aqui para... Abertura para cá, ó. Tá vendo? Vou dobrar. Acertar aqui as pontinhas. Tá? Vou fazer bem devagar para não... Ficar dúvida. Tá bom? Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês também. Muito importante, gente. Eu agradeço muito os comentários de vocês. Nossa. Eu fico muito feliz. Mas eu percebi que tem muitos comentários retidos. Por quê? Porque às vezes você entra no vídeo, deixa o seu comentário e sai rápido. Aí o YouTube vai e retém o seu comentário. Então você tem que assistir bastante o vídeo. Ou assistir o vídeo todo. Assistir a metade do vídeo. Entendeu? Para o seu comentário ficar ali bonitinho, tá? Tinha muitos comentários. Muito mesmo, gente. Até fiquei, assim, ó. Espantada com a quantidade. Tá? Mas aí vocês assistem o vídeo, tá? Assiste até o final. Assiste até a metade. Aí dá. Tá bom? Mas se você só entrar, comentar e sair, ficar menos de um minuto no vídeo, não é contado. Tá bom, meus amores? Às vezes eu recebo comentário assim. Ah, você não me respondeu. Aí eu falo assim. Mas eu não vi. Mas aí agora, hoje eu estava ali olhando. Tinha muitos comentários ali retidos, entendeu? É por isso que eu não vi, meus amores. Então assiste todo. Assiste até a metade. Da metade. Por mim vocês assistiriam tudo, tá? Porque eu ficaria muito feliz se você assistisse tudo. Mas se você assistir o suficiente para o seu comentário ficar no vídeo, já me ajuda muito. E ajuda você também. Porque eu vou ver o seu comentário. Vou te dar o coraçãozinho. Vou te responder. Tá bom? Então é isso aí. Agora eu vou colocar aqui na... Junta das outras pétalas. Num total serão nove pétalas com dois pedaços cada um, tá? Nove pétalas com um pedaço com seis centímetros e o outro pedacinho com cinco, tá? Então serão nove pedaços com... Pera aí, enrolou aqui. Nove pedaços com seis centímetros e nove pedaços com cinco centímetros, tá? Agora vamos fazer a parte que vocês gostam, né? E eu também. Que amarrar para a gente ver como que vai ficar a nossa flor. Olha só. Olha que perfeita, meus amores. Muito linda. Ó, vou colocar aqui para baixo. E vou amarrar. Amarro bem apertado para que as pétalas ficam bem juntinhas. Pronto. Deixar só a parte para o lado de baixo. Olha que lindo. Coisa mais fofa. Muito linda essa flor. Eu amo essas florzinhas. Vocês sabem muito bem. Agora eu vou usar cola de silicone. Tá bom? Para vocês que me perguntam. Eu uso aqui no canal. Cola de silicone. Tá bom? Essa cola fria. E a cola quente. Tá bom? E eu uso também as outras colas, né? Olha só. A cola de secagem rápida. Aquelas colas instantâneas. Tá bom? Mas aqui no vídeo mais é cola de silicone e cola quente. Olha só que perfeito esse miolinho. Agora eu coloco aqui. E pronto. Vou aguardar secar. Espero que vocês tenham gostado dessa flor. Ela ficou linda. Tá? Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ela ficou com 5 centímetros. Tá bom? Inscreva no canal. Ative o sininho. Leia a descrição aí, por favor. Tá certo? A vaquinha já tá rolando aí. Tá bom? O link tá na descrição. Todas as informações estão na descrição aí. Tá? Então, agradeço muito você visitar a descrição. Deixar seu comentário. Compartilhar o vídeo. Pra você que assistiu até aqui, muito obrigado. Você ajudou muito com o crescimento do canal. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.